Música Salve, salve, tudo bem? Como estão todos nesta segunda-feira, a última de fevereiro, por aqui, como sempre, acontece de segunda a sexta, nós temos muita informação e arte para mostrar em mais uma edição do Estação Cultura, que vai chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel, através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. E no programa de hoje, nós falamos do espetáculo Cabaré da Mulher Braba, que tem estreia na próxima semana. Também preparamos uma matéria sobre a mostra Contas, que está em exibição no Centro Histórico Cultural CHC Santa Casa. E ainda tem a música instrumental do instrumentista e compositor Júlio Chumbinho Herlay, que se apresenta nesta semana, na quinta-feira, lá no Festival Paulo Moreira. Bom, começamos o programa de hoje falando sobre artes cênicas com a Patrícia Fagundes, diretora do espetáculo Cabaré da Mulher Braba. A peça, uma montagem inédita da Companhia Rústica, tem sessões de estreia nos dias 8 e 9 de março e o dia 8, especialmente, porque essa é a estreia oficial, mas é uma estreia também pensada muito, propositadamente, para esse dia. Patrícia, conta um pouquinho para nós sobre esse espetáculo e justamente por que o dia 8 para essa estreia, né? Eu estou contando o seu espetáculo, o pessoal vai entender justamente por que, né? Seja bem-vindo à Estação Cultura, mais uma vez. Eu agradeço, eu adoro a Estação Cultura, fazia tempo que eu não vinha, acho que em função da pandemia e tal, e que a gente parou um pouco de estar na cena, né? De fazer Teatro da Companhia Rústica durante esse período online, agora com muito prazer, voltamos ao vivo a essa coisa de estar junto, no encontro, no aqui e agora, que eu acho que é o que nos mobiliza e nos movimenta. Então, o Cabaré da Mulher Braba, né? Ele aborda justamente questões feministas, questões de gênero, discussões que estão na pauta do dia, então também estão na pauta da vida da gente. E aí, aproveitar o Dia da Mulher, né? Para estrear o Cabaré da Mulher Braba, que conta com um elenco fantástico, são 12 pessoas em cena, tem música ao vivo, duas dessas pessoas, que é o Rafa Rodrigues e a Tamires Duarte, que são músicos e estão tocando em cena. Todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo participa dessa produção musical, eu digo todo mundo, do elenco, que são 10 pessoas, artistas fantásticos da cidade. Então, é uma festa esse Cabaré também, né? É um Cabaré político, musicado, dançado e festivo, como outros trabalhos que a gente tem feito. Tudo isso junto, misturado, que eu acho que é um jeito do sul do mundo de fazer política também através da arte. A gente está vendo algumas imagens, justamente destacando isso que tu falou, o pessoal tocando em cena e a gente podia dizer que muitas representações cênicas, expressões cênicas ali, né? Sendo o Cabaré até a questão do burlesque, mas também tem até um pouco de arte silicense também pelo elenco ali, pelo que eu vi, queria que tu falasse um pouco mais do que o pessoal vai ver em palco. O pessoal vai ver muitas coisas, temos de tudo? Teatro, dança, circo, Cabaré. É a história do Cabaré essa reunião, né? Parte do circo tem a Roberta Alfaia, que vai fazer um número de lira, que é parte do Cabaré, ela vai começar a dar aula de lira no espaço também. Então, essas... E cada um, a Juliana traz o flamenco, a coisa do canto, a caia, o raiz. Então, as diferentes pessoas... Pô, é uma reunião de um monte de gente, né? E de artistas de diferentes núcleos da cidade também. Tornam super rica essa mistura que a gente está fazendo, né? Político-festiva e carnavalizada, de alguma forma, nesse sentido da mistura. E dessas referências, dos repertórios que cada um dos artistas vai colocando na roda. E a gente vai dialogando e criando num processo que está sendo bem efervescente, bem vibrante, assim, e bem intenso também. Essa ideia do Cabaré não é uma ideia nova para vocês, é uma ideia também que se prolonga durante esse ano em outras montagens, né? Sim. O Cabaré, eu acho que é uma marca, na minha vida, é uma marca. Meu projeto de graduação, em 1995, se chamava Cabaré Optoatônito, né? Eu acho que é uma referência para o fazer da cena contemporânea, na real. E a gente, na Companhia Rústica, começou lá, Sonho de uma Noite Verão, era uma comédia em acordes de Cabaré. Então, a gente tem essa prática desenvolvida ao longo dos anos. Agora, esse projeto que chama Cabarés do Sul do Mundo, é um nome bonito, né? Que procura justamente investigar e inventar e dialogar e dançar com essas práticas criativas que são nossas, aqui, do sul do mundo. E a gente, Porto Alegre, está no sul do sul do mundo. Então, é se apropriar das nossas práticas e fazeres de pequena produção e celebrá-los. Então, esse projeto envolve pesquisa acadêmica. Eu sou professora na universidade também, e o meu projeto de pesquisa se chama Cabarés do Sul do Mundo. Envolve o Cabaré da Mulher Braba e a criação de outro espetáculo, que é o Cabaré do Amor Rasgado, que estreia em abril. Então, são duas temáticas aí que a gente está jogando com elas. A raiva, a mulher braba, esse esterótipo também, desmontar um pouco. E o amor, né? O amor como força de criação vital também, né? O amor como que nos mantém vivos, que nos movimenta. E a raiva também, nos mantém vivas e nos movimenta. Bom, duas questões relacionadas à estreia. A estreia tem convites sendo distribuídos, que serão distribuídos, né? Então, o pessoal tem que saber como buscar esses convites. E o espaço também é um espaço novo, onde vocês escolheram para estrear esse espetáculo, né? Sim. A gente está montando um novo espaço, a gente está montando dois novos espetáculos. Então, uma aventura, uma loucura, né? Muito amor e muita coragem envolvida nesses projetos. Mas já dizia a Rosa, que a vida que é da gente é coragem. Então, aí é um monte de gente envolvida nessa aventura, né? Navegando aí nas águas turbulências da produção artística no país, mas colocando fé nessa história, né? É a zona cultural, o espaço que a gente está montando, criando, e que vai estrear junto com o espetáculo, né? Que tem uma ideia também cabareteira, digamos, nesse espaço, porque vai ter sempre um bar aberto. Antes do espetáculo, tipo, o espetáculo é às 20 horas, às 19 horas já está aberto, pode chegar, vem, toma teu drink. E o bar continua aberto durante a apresentação. E depois, uma ideia de arte convívio mesmo, né? Que não tem muito em Porto Alegre para espetáculos de artes cênicas. Tem lugares que têm shows e que tu pode estar junto, conversando, tomando um drink, né? Mas artes cênicas, isso é mais difícil. A nossa ideia é fazer isso acontecer, né? Que para nós é importante. E acho que é importante para a cidade também, isso de misturar arte e convívio. O convívio é fundamental para a sociedade, né? Para todos os seres humanos. E como é que funciona a questão dos ingressos gratuitos? Estão lá no simpla.com.br, é só chegar lá e se inscrever. Já está aberto no Simpla, é retirar o ingresso. Oito e nove são as apresentações com ingressos gratuitos através de projeto financiado pela SEDAC, né? Pelo edital do FAC de espetáculos. E tem também, mas do dia 10 ao 26 de março, a gente vai estar em temporada de sextas a domingos, 20 horas. Tem uma lotação limitada, né? Um espaço, assim, de proximidade. Então, também já está aberto no Simpla lá os ingressos para a temporada e para esses dois dias inaugurais financiados pelo projeto do FAC, oito e nove de março. Excelente, Patrícia. Obrigado pela tua presença e parabéns. Uma boa estreia para vocês. Então, de novo, oito e nove. Ingressos gratuitos para essa estreia lá no Simpla. E depois, a partir do dia 10 até o dia 26, sexta, sábado e domingo, às 20 horas, temporada de estreia de Cabaré da Mulher Braba. Patrícia, mais uma vez, brigadão. Até a próxima, certo? Eu que agradeço. Esperamos vocês. Te espero lá. Certo. Bom, a estação segue com a primeira participação musical do guitarrista Júlio Chumbinho Herline. Ele que estará tocando na próxima quinta-feira no Café Fonfom dentro da programação do Festival Paulo Moreira. A gente ouve música agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto